Só me sinto bem Ainda moro numa praia em Porto Rico Pisando na areia e criando os meus filhos Fugindo da loucura da metrópole lixo Me aprisiona todo dia como um ser não vivo Local lotado, cheio de parceiro Uma vista pro mar sem existir dinheiro O sol fervendo come fevereiro E o canto da sereia no navio costeiro Brindendo a liberdade de cada momento A brisa, a vista, o sol e o sentimento Cala e dá atração, agarre o pensamento Eu não acorde na rotina dos dias cinzentos Que um óculos na cara e o groove na cozinha Scar na guitarra e o dub na linha Por favor, meu Deus, que essa vida seja minha Que troque o pulso por uma breja na piscina Pois não quero mais a vida que eu levo Centenas de pessoas e ninguém está por perto A vida passa entre chip e concreto Ouvindo ordens de quem cê nem sabe ao certo Então... Sobe, sinto bem, não estou de maminal na praia Quero uma vida, não quero ligar Eu vou matar o desgraçado que me faz de capaz Todo dia quando acordo é o meu trabalho Que ainda moro numa praia em Porto Rico Pisando na areia e criando os meus filhos Fugindo da loucura da metrópole lixo Aprisiona todo dia como um ser não vivo Local lotado, cheio de parceiro Uma vista pra uma sem existir dinheiro O sol fervendo como em fevereiro E o canto da sereia no luna do costeiro Brindando a liberdade de cada momento A brisa, a vista, o sol e o sentimento Que além da atração agarre o pensamento Eu não acorde na rotina dos dias cinzentos Que um óculos na cara E o groove na cozinha Oscar na guitarra E o dub na linha Por favor, meu Deus Que essa vida seja minha Que troque o buzo por uma breja na piscina Por favor, meu Deus Que essa vida seja minha Que troque o buzo por uma breja na piscina Pois não quero mais A vida que eu levo Centenas de pessoas Mas ninguém estava perto A vida passa entre chip e concreto Ouvindo ordens de quem cê nem sabe é o certo E não Ouija, ouija o que você está piando é o momento Ouija, ouija o que você está piando Ouija o que você está piando é o Brasil Ouija o que você está piando é o Brasil E real-sim? Fica que essa vida é a causa do Brasil É Ganze É isso aí É isso aí Nada interessa, que a ventaninha me leva Tá sabendo que eu tô lerdo já, tá me vendo ou sentindo, tá? Que hoje o fight tem bis, e agora eu tô feliz Tu me acompanha no trajeto ou não, que hoje não tem solidão Então só sente, só sente que o momento é de viver Esquente, esquente que hoje o dia é pra valer Só sente, só sente que o momento é de viver